A Degu tá presente, adivinha, quando vai Se fala que ama eu tô mentindo menina Eu sou artista, focada e capacitada E taca forte nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O Tio é Tio Vip Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Pode se repetir na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode se repetir na minha cama Joga essa roupa na minha cama